Está abrindo para os repórteres, está fazendo suas perguntas sobre as dúvidas do retorno do estadual também, do técnico como é que o atleta está nesse mês de preparação e respeitando todas as recomendações de não poder ter muita gente aglomeração no mesmo local, por isso que a gente faz a coletiva de imprensa por videochamada. Então vou te abrir o espaço para os repórteres Sanda, a gente já tem alguém disponível? O Vitor e o Sérgio. Então se quiserem fazer as perguntas, fiquem à vontade. Oi, Gerson. Gerson, boa tarde. Bom dia, na verdade. É que eu trabalho sempre à tarde e aí acaba sendo já o padrão, desculpa. Gerson, faltam três semanas aí para o reinício do estadual e o Brusque treina com uma série de restrições, assim como todas as equipes. A portaria do governo do estado lá de 11 de maio determinava até mesmo cada atleta treinando com uma bola, né? E nas conversas com a diretoria, queria saber se parece haver aí uma perspectiva para que esses treinamentos voltem ao normal e se o Brusque, como um time superior à maioria dos que disputam o campeonato, isso é visível na tabela de classificação, se não pode acabar se igualando, infelizmente, sem poder treinar tudo o que deve, né? Sem coletivos, treinos táticos, enfim. Claro que alguns times não poderiam nem jogar em suas próprias cidades, né? Mas a pergunta seria essa. Bom dia, João. Sobre os trabalhos, a gente já está na quinta semana, né? E como falei nas entrevistas anteriores, eu acho que a nossa comissão procurou planejar bem os treinamentos, principalmente para tentar condicionar esses atletas. Primeiramente, o objetivo era a adaptação, devido ao período que esses atletas ficaram parados, né? Após isso, a gente procurou da intensidade, estimar esses atletas. Sobre o treinamento, eu acredito que em breve já vai ser tudo atualizado, né? Porque também necessita abrir campo, necessita começar a trabalhar taticamente, até para a gente ajustar, né? Não só o bruxo, mas todas as equipes se ajustar, para na hora que iniciar a competição novamente, eles estejam preparados, né? Sobre a questão de igualar todos, eu acredito que sim. E eu também acredito que vai muito de quem melhor aproveitar, né? Eu acho que isso faz parte do planejamento. Cada comissão técnica tem sua metodologia de trabalho, né? Eu procuro aplicar minha metodologia, minha ideia. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir ritmar bem esses atletas, separar bem todos os componentes, né? Físico, técnico, tático e psicológico. E tenho certeza que no dia novo a gente vai estar bem preparado para a nossa volta. O segundo jogo do Brusque no campeonato foi contra o João e Filho, em um contexto muito diferente. Naquela volta, o Brusque teve alguns problemas defensivos, sobeu quatro gols, mas ainda assim conseguiu vencer. O que naquele jogo dá para tirar, de certa forma, uma lição? E se esse jogo, tanto tempo depois, ainda serve como uma referência na preparação desse mata-mata? É, foi um jogo muito difícil. Foi a segunda rodada estadual, a gente tinha até um pouquinho de pressão pelo resultado, né? Devido à nossa estreia de derrota. Foi um jogo atípico. Acho que a gente não deixou, em momento algum, de fazer, aplicar a nossa ideia de jogo, os atletas. Infelizmente, nós estávamos num dia que nós erramos muito individualmente, por isso que a gente tomou tantos gols, mas eu acho que a gente, a todo momento, procurou impor o nosso ritmo, colocando a bola no chão, tentando fazer a nossa forma de jogar, que é pressionar bem o adversário, uma forma ofensiva. E o que deixou nesse jogo aí para nós foi o jogo da superação, né? Eu acho que nós estávamos numa situação muito difícil, faltava 10 minutos para acabar o jogo, estávamos perdendo 4x2 e conseguimos virar. Então, foi uma superação, foi uma arrancada. E o jogo do dia em vila, eu acho que não só o dia em vila, todos os jogos são muito difíceis, muito equilibrados. E tenho certeza que não vai ser diferente agora nessa nova volta aí. Eu acho que vai ser todos os jogos muito equilibrados, todos os mata-matas. E quem estiver mais preparado vai conseguir passar e avançar a fase sem final. Zé, Rafael Wimok, da Rádio Araguaia, perguntou qual é o sentimento dos atletas nesse momento, em referência, que já definiu as datas para o retorno estadual? E o que falar do João Embií, o próximo adversário em Vidas? Muito feliz, a gente ficou muito feliz com a data que foi determinada. Isso deu mais um ânimo para a gente continuar a fernar o filme, continuar na luta. Falar do adversário é um adversário forte também, que vinha, que estava bem na competição, mas é igual falar, igualou tudo. Então, a gente vai continuar trabalhando para conseguir fazer um bom jogo na retomada do campeonato. João, tem alguma pergunta? Sim, eu tenho também, tenho mais duas, na verdade. Vou passar agora para o Zé Matheus. Sobre, queria saber do Zé Matheus, como é que foi a negociação para a redução dos salários dos jogadores, que foi uma medida anunciada pela diretoria. Queria saber se já era esperada pelo contexto, quando que foi, como que o clube procurou vocês, se vocês chegaram a fazer alguma contraproposta inicial. Queria saber um pouquinho mais, já ouvi a diretoria há semanas atrás, e agora gostaria de ouvir também o jogador. Isso com certeza aconteceu com o Bruce, com a gente, porque já tem acontecido com outros clubes, e com a gente não é assim diferente. Eles agora procuraram a gente, para a gente fazer uma reunião. E acabaram determinando que era reduzido em 5% do salário. Então, a gente, logo acabou de sair, e foi definido o 5% do salário. Quer se fazer a próxima, João? Já faço a próxima, então, é para o Gerson. Queria saber da sua opinião, Gerson, como as equipes não vão ter o fator casa, ou parte do fator casa, a gente vê, por exemplo, algumas rodadas na Europa com muitas vitórias de visitantes, porque os jogos não têm público. Queria saber se, quem perderia mais nessas quartas de final, se seria o Bruce ou o Joinville, sem o apoio de sua torcida? É, essa questão aí já é uma situação de adaptação também. A gente vai procurar colocar os treinamentos para os atletas. Eu acho que iguala também, jogar em Joinville na arena com torcida adversária também é complicado. jogar aqui no curso para a nossa torcida com o estádio do Otávio também é muito difícil, né? Mas eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar positivamente. A gente tem que achar alternativas, né? Principalmente na questão psicológica. Eu acho que o atleta tem que estar motivado em si só por estar trabalhando, né? Devido a toda dificuldade que está tendo no mundo, no Brasil, no mundo. Então, ele está treinando, está jogando, fazendo o que gosta, o que ama, já é uma motivação a mais. E o que eu levo lá do positivo, João, porque o Brusque, o Brusque, na maioria dos jogos fora de casa, sai o vencedor, né? Então, sai o apoio da torcida, né? Porque fora de casa a gente joga contra o adversário, a torcida adversária, né? E a gente sempre conseguiu desempenhar o mesmo futebol que a gente jogava em casa. Eu acho que isso é um ponto positivo para nós. E eu tenho certeza que a gente vai desempenhar tanto fora como em casa, mesmo no ritmo, porque nós temos uma ideia de jogo, né? Uma metodologia fora, dentro de casa a gente tenha o mesmo ritmo. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir desempenhar isso na nossa volta. O Célio do Portal da Cidade, para o Jacinto. Você sempre teve muitas opções de lado, pelo menos no lado direito. Jogadores polivalentes que faziam mais de uma função, como o próprio Zé Matheus e o Edilson. Agora você tem mais uma opção no lado esquerdo, que é o Ronael. Existe a possibilidade, com essa condição, o Aito e o Ronael serem utilizados juntos? Com um lateral e outro mais avançado, já que ambos são bons no apoio do ataque? A princípio, não. A gente colocou no início da temporada o Edilson na linha de frente, com o Beirada, junto com o João Carlos. Muito pela situação naquele momento, que a gente não estava rendendo o que eu naturalmente esperava. Eu achava que naquele momento a gente tinha que achar uma alternativa. E a alternativa que foi escolhida e a opção foi o Edilson mais na frente, com a entrada do João Carlos. O João Carlos também vinha desempenhando muito bem nos jogos extremos. Agora a gente já tem o Alex Sandro, que já está no ritmo muito bom. Acho que ele está desempenhando bem a sua função. Ele necessitava um pouquinho do processo de adaptação. Graças a Deus ele conseguiu se adaptar bem. Agora chegou também o Fabinho, que é outra opção. Então, para início da volta, a gente pretende utilizar cada atleta na sua função. Então, nós temos o Beirada, temos o Marcantona, o Fabinho, temos o Dantão de um lado com o Alex Sandro. Agora, caso a gente necessita também, a gente pode também pensar em algumas alternativas, como a gente fez e encaixou muito bem com o Edilson e o João Carlos. O Anael e o Arcaípto é uma coisa que eu não me imaginei ainda, não tenho, passou pela minha cabeça. E também necessita de treinamento. Agora, caso a gente necessite também para a sequência futuramente, eu não vejo problema, porque só os jogadores têm características ofensivas também. Agora para o Zé Alcântona, eu pergunto. Imagina que com essa parada, por tanto tempo, tenha afetado um pouco a parte física, embora vocês realizassem treinamentos em casa. Como você está se sentindo fisicamente agora? E falta muito para evoluir ainda, para chegar naquele ritmo que começou? É, a gente tinha primeiro em casa, mas claro, não é a mesma coisa, só que a gente é meio da volta ainda. O Stainer, o Márcio, que está pegando muito firme com a gente, o próprio treinador de Arsinho, sempre cobrando a parte física nossa, para a gente montar, com a gente estável. E eu acho que nós temos certeza que a gente vai voltar mais forte pelos treinos, o que está acontecendo, tudo o que está acontecendo. Então, é só trabalhar cada vez mais, para conseguir botar aquele ritmo até mais. E assim, o Rafael, em conta da Araguaia, pergunta, com a data definida para o Zé Alcântona, quais as mudanças foram realizadas na forma de trabalho dos anos do Náudio Jantos do GEP? E nesse momento, qual a maior preocupação da comissão técnica em relação aos empreendimentos atletas? Se estão na pista, de empresamento, de fiat, as razões? É, a gente tem o planejamento, como eu falei, a gente senta, faz os atletas, estamos indo para a quinta semana. Toda semana, nas quatro últimas que a gente completou, a gente chegou no nosso objetivo, na nossa ideia. Em questão aos atletas, a gente vai trabalhando todos os componentes, o físico, o técnico, o tático também. Então, a gente está muito feliz com os trabalhos. Meus trabalhos, eu procuro não ser muito longo, mas com muita intensidade, que é uma forma que a gente joga. E dentro dos trabalhos, a gente vai colocando as nossas ideias, que é sempre propor o jogo, sempre pressionar o adversário, tendo coragem, sendo ofensivo. Então, isso a gente coloca em todas as sessões de treinamento para deixar o atleta bem preparado para a hora do jogo. Na hora que tiver o início da partida, a gente já sabe bem o que a gente tem que fazer, desempenhar. E eu tenho certeza que eles vão estar preparados, como já falei. Então, não mudou muito a forma que a gente vinha trabalhando na pré-temporada de dezembro e janeiro, por exemplo. Então, os atletas são os mesmos, a comissão é a mesma, eles já entendem a nossa ideia, a nossa metodologia. E eu acho que o trabalho está sendo bem desenvolvido, principalmente pela parte dos atletas, né? A disposição dos atletas, o empenho dos atletas em todas as sessões de treinamento é muito grande. Eu nunca tive problema algum com algum atleta aqui em treinamento, porque todos se dão o máximo, né? Isso é por certo e isso é importante para o desenvolvimento do trabalho. Zé, o Jonathan da Rádio 89FM, ele pergunta o que você espera dessa volta do futebol? E como é que foi os treinamentos adaptados, com máscara e grupos separados? É, vai ser no começo, eu acho que comecei um pouco do futebol, até mais pela parada, né? Mas é você tentar se adaptar um pouco mais rápido. Sobre as máscaras, um pouco ruim, né? Para respirar, tem um pouco de dificuldade, mas a gente tem que adaptar o compramento que a gente pede. Então, a gente está treinando do mesmo jeito, já treinando aquilo do mesmo jeito, e é continuar para o outro lado da classe. O Sérgio questionou aqui. Jacinho, entre os reforços que chegaram, está o Elio Mar, que ainda não pode jogar por ter atuado no tubarão. Como é trabalhar com um atleta que ainda não tem dado para estrear, apesar de ter condições físicas? Gostaria de saber como será realizado o trabalho com esse jogador e como você imagina ele no seu esquema. É, a questão de não contar com ele é uma situação negativa, né? Principalmente até com o encaixe de trabalho. Claro que tem trabalho e treinamentos que a gente utiliza todos, né? E quando a gente entra mais numa área tática, de abrir campo, principalmente, que a gente tenta fazer a plataforma, né? Fazer mais situações de jogo, aí a gente vai priorizar quem vai estar de função estadual, né? Então, aí o Elio Mar faz um trabalho à parte e fora, mas aí daqui a pouco ele também alterna com o trabalho dentro, para ele também ir apegando a nossa ideia, né? A nossa metodologia. Mas a gente tem um staff muito bom, né? Além do Gerson, como treinador, tem o Fernando, que é auxiliar, tem o Marcos, preparador físico, tem o auxiliar do Marcos, que é o Lanil. Então, a gente se organiza bem para todos trabalhar um pouquinho, né? Mas agora, nesse momento, realmente o foco é quem está à disposição. Sobre o Leomar, ele é um atleta que eu já conheço também, né? A princípio, assim, a característica, eu acho que ele vai ter que se adaptar um pouquinho ao nosso sistema, porque a forma que a gente usa principalmente o nosso 10, né? O nosso meia. Então, ele vai ter que se adaptar à nossa ideia, como a gente joga, mas ele é um atleta inteligente, um atleta versátil também. Além de jogar por dentro, ele pode fazer o lado também. E eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito e a gente vai explorar bem esse atleta aí no momento que a gente necessitar. João, tem mais alguma pergunta? Pessoal, então é isso. Essa foi a coletiva de imprensa, mais uma que a gente está disponibilizando para a torcida também, estar ciente do que está acontecendo com o clube, né? E o pessoal do Instagram e com a gente. Então, mais uma vez, muito obrigada pela audiência, por estar acompanhando a TV Piscão, agradecer a imprensa da cidade que está fazendo a cobertura nossa, né? Mesmo de longe, conseguindo colocar as matérias aí em dia sobre o nosso clube. Então, mais uma vez, obrigado. E a gente volta aí o mais breve possível para passar notícias para vocês. E, claro, tem programação hoje na TV Piscão, uma requiz. Amanhã tem uma hora delas. E sexta-feira tem um programa um pouquinho mais diferenciado, na zoeira também, mas com notícia. E é isso. Boa tarde. 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 Boa tarde.